Final do ano é um momento muito oportuno pra gente se conectar com clareza àquilo que nós queremos. Então tá chegando aí o ano 2019 e a dica é o seguinte, tem duas formas de você atrair as coisas para a sua vida. A primeira é vibrar com clareza sobre aquilo que você quer, com o máximo de clareza possível, focado no que você quer. O que acontece é que é muito comum as pessoas no final do ano atrair o que não querem. Por que elas atraem o que não querem? Porque elas ficam falando mal do relacionamento passado, elas ficam falando mal do último emprego que tiveram. Então elas ficam dizendo, eu não quero mais um emprego daquele jeito, eu não quero mais um marido daquele jeito, eu não quero mais uma mulher daquele jeito. Ou seja, elas começam a se conectar, a resistir ao que elas viveram no passado. Então esse é o grande risco e por isso eu recomendo a você que procure se conectar ao que você quer. Procure evitar conversar com pessoas negativas que tiveram experiências negativas. Quando você tiver essas pessoas falando, se afaste, senão você vai atrair exatamente o que não quer.